Por que eu não passei na PRF 2021? Rodrigo Marcelo aqui, já chega tacando like, conteúdo aqui é um pop. Bom, é porque eu sou burro? Claro que não, jamais. Se você não passou também, entenda que aprovação do curso público é um processo, um processo gradativo, tá bom? Esse lance aí de, ah, não passou porque é burro, isso aí é ditado popular da sociedade, a sociedade que inventou isso, é a maior mentira, a maior mentira da humanidade falarem que você não... Ah, Rodrigo, um papinho de motivacional não é, a inteligência já é, isso já é comprovado cientificamente, a inteligência é algo que pode ser aprendida por qualquer pessoa, beleza? Então vamos lá. Por que eu não passei? Bom, nunca foi meu foco. PRF, assim como o PF também, nunca foi. Principalmente para a área da segurança, não foi. Eu sou da área da TI, sou concursado da TI, foi a primeira vez que fiz concurso da PRF, para a área de segurança. Então, eu me permito. E também, claro, fui, mexeu muito com muita gente, né? A questão das vagas, é um concurso histórico que eu fui, falei, vou fazer, vou fazer para ver aí, vamos ver o que vai dar. Eu gostei do meu desempenho individual, como assim? Bom, eu fui para testar meu nível de português, né? Eu fui bem em língua portuguesa na PRF, eu não fui mal, né? Fui testar as disciplinas, eu fui bem em informática, né? Eu fui para isso, fui testar meu nível de inglês, eu fui para me testar, eu fui assim, ah, aprovação, aprovação obrigatória, claro que não. Agora sim, se eu fosse mal na disciplina de língua portuguesa, né? Informática, inglês também, aí eu com certeza ia estar frustrado, poxa, né? Mas não, eu fui bem nessas matérias. Então, aí também fui para colocar meus conhecimentos em prática, estar em forma, não deixar essa minha áurea sair de mim, nessa áurea, essa vontade de passar nas provas, continuar na ativa, né? Então, esse foi um dos motivos por eu ter participado, mas assim, eu fui sem aquela obrigação, sem aquela pressão, né? Poxa, eu tenho que passar, estou desde 2018 estudando, estou desde 2020 estudando, né? Mas não, falei, pô, vou lá para me testar. E está isso, eu consegui o caderno de prova, que eu queria também estar com o caderno de prova, porque é importante guardar o caderno de prova, né? E bola para frente, a vida que segue, né? E eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que, nesse momento, estão aí tristes, estão chorando, rasgaram o caderno de prova, estão aí reclamando, desistiram de vez, já sabia, eu já sabia que ia passar, mas também não adianta querer ser, né? E o pé frio, né? Você tem que pensar positivo. Por mais que eu participei do concurso, eu fui com a mentalidade de aprovação, eu fui lá, pô, vou lá para dar o gás, dar o meu melhor, né? Vão lá, fazendo a redação, entendeu? É assim que funcionam as coisas. Não é você ficar choramindando aí, chorando lá, falando para geral. Ninguém precisa saber que você fez o concurso da PRF. Ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa saber. Então, fica na sua quietinho, que sua hora vai passar. A sua hora vai chegar, né? E você vai passar. Mas tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, né? O concurso público é um jogo de paciência, né? Então, calma. Muita calma nessa hora que você vai chegar ao seu momento também. Ó, uma dica que eu dou é você fazer os concursos escadas. Os concursos escadas são os concursos que o nível de concorrência é menor, né? O conteúdo programático costuma ser pequeno. Você consegue estudar em pouco tempo. O concurso da magnitude de PRF, PRF, são concursos de média e longo prazo. Não adianta você querer se cobrar. Já os concursos escadas, que estão pagando bem também, dá para você se manter. São concursos que você pode estar participando. Pode ir ali, né? Fazendo vários, que tem de tal direto aí. Você faz, passou, entrou? Aí você já vai estar com mais tranquilidade, né? Até com mais motivação. Aí isso tudo é para um concurso da magnitude de PRF, PRF. É assim que as coisas funcionam, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Tchau!